E você acabou de lançar a Bíblia do Social Seller, que é um e-book completo explicando como você usa o LinkedIn para criar uma máquina de vendas. Como é que você usa o seu LinkedIn para trazer mais resultado, para trazer mais receita, para fazer você escalar o teu alcance. Basicamente, cara, o que eu vou te ensinar nesse e-book? Primeiro, como você define uma meta usando o LinkedIn? Quais são os três focos que você precisa olhar para conseguir ter mais resultado? Como é que você rascunha o seu perfil? Como é que você melhora? Eu vejo com frequência muito perfil que não mostra que veio. Então, você tem a oportunidade de otimização. Como é que você otimiza o seu perfil? Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre como você se conecta, como você trabalha a viralização, quais são os tipos de conteúdo, que tipo de conteúdo eu uso e como que eu consigo mais escala com o meu conteúdo. Como é que você transforma o seu engajamento em inscritos? Então, se você quer levar isso para a tua lista, quer levar isso para alguma outra rede, como é que você migra isso de uma rede para outra? Eu vou falar sobre como você desenvolve relacionamento através dos seus posts. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Como é que você consegue trazer pessoas com poder para a próxima? Como é que você leva isso tudo para o teu message? Como é que você distribui seus melhores ativos? Como é que você usa o Manchat integrado com o Zapter? E como é que você entrega mais valor para a tua galera? E como é que transforma o nome da tua empresa em uma hashtag? Então, estou deixando o link aqui em cima. Faz download. Você está vendo isso pelo YouTube? Vai estar embaixo. Você está vendo pelo LinkedIn? Vai estar em cima. Faz download. Marca aquele teu amigo que precisa vender, mas usando o LinkedIn. E me dá o seu feedback do que você achou desse conteúdo. Se ele foi útil ou não para você. Vem comigo. Vem comigo.